Item 37, processo 48.500, 14.02, 2000, dígito 5.4. Retificação da área de atuação da cooperativa de retrificação e desenvolvimento da região de Mogi das Cruzes. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Isso é um processo bastante simples, quando chegou para mim eu achei que tinha alguma divergência entre as partes, por isso não coloquei no bloco. Mas não, tem um acordo entre a cooperativa de Mogi das Cruzes, Suzano e a Bandeirante, para a retificação da área. E conta com a concordância da SCT, que instruiu o processo pela nota técnica 313 de 2012. É um resumo do relatório. Procuradoria. Ok. Diante do exposto, que conta do processo aí do Estado, voto pela aprovação da retificação de área de atuação da cooperativa de retrificação e desenvolvimento da região de Mogi das Cruzes. Cooperativa de retrificação e desenvolvimento da região... Ah, está repetido. Retificação da área só da... Mogi das Cruzes só faltou aqui e Suzano, o resto há mais. É o voto. Em discussão ou em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Opa Câmara, que a diretoria decidiu pela aprovação da retificação da área de atuação da cooperativa de retrificação e desenvolvimento da região de Mogi das Cruzes. O senhor não vota o relator. Próximo item. Tem.